Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto The Play, o jogo que eu trago para vocês hoje é Perfect Old, tá? Um jogo game MMORPG, mundo aberto, online, multiplayer, sensacional, então você vai precisar de internet para jogar. Ele é um pouco grande, tá? Ele tem 3GB e 600GB aí depois de instalado. Se você quiser testar esse jogo, já está disponível tanto para Android quanto para iOS. Esse primeiro link na descrição, ele está na Google Play e está em português topzera. Eu vou entrar aqui galera, porque eu sou muito fã de RPG, apesar que tem muito tempo que eu não jogo, mas eu acho muito bacana. Eu vou escolher aqui, vou com a raça humana. Essa pegada de evolução, de força, de upar personagem, eu acho muito incrível. Aqui está o personagem que a gente está escolhendo, olha, os efeitos estão muito top, o gráfico está muito top, né? A gente tem a maga, né? E temos, vamos ver, espadachinha aqui, ó. Eu gosto muito de espadachinha. Tem gente que prefere mago, né? Eu gosto muito de espadachinha. Ó, espadachinha aqui está bonitão, hein? Está bonitão demais. Eu vou com ele mesmo, cara. Aqui a gente pode estar escolhendo o visual dele, né? Eu vou com esse daqui, ó. Vou com esse daqui. A gente pode estar mudando o olho, cor, configuração e tudo mais. Eu vou nesse padrão mesmo que gostei. Deixa eu colocar meu nome aqui. Beleza, volta play, confirmar, vamos para o jogo. Ó, aqui começa com uma intro, já com o gráfico do jogo. Bem bonito. Eu ia clicar em pular, mas parece que ele já chegou aqui no ente que a gente queria. Ó, está ensinando em português. Vocês são fãs de jogos em português aí, ó. Ó, vamos lá, ó. Ó, aqui está ensinando aqui para a gente dar umas pancadão, né? Tem aí as skills. Ó, poderzinho ali. Ó, o efeito aqui está bonito demais, hein? O efeito aqui está muito bonito. Matei, tem mais aí, tem mais aí. Mata isso aqui. Ó, o efeito aqui está da hora. O efeito aqui está da hora. Beleza. Matamos aquilo ali. Ó, já tem um camarada loucão, hein? Que acertado, hein? O efeito, ó. Legal, hein? O efeito aqui está muito da hora. O cara que saiu foi correndo, filho. Ó, a gente voou, parece uma espada que a gente está voando aqui, ó. Use a espada, ó. A gente pode comandar a grande que a gente quer ir. Ó, acorçamos ele, hein? Ó, isso está bem feio demais, véi. Nossa senhora, mas ele invocou. Foi um dragãozão aí, ó. Cacetado, hein? Ele não é besta nada, filho. Será que a gente vai lutar contra ele? E parece que a gente vai lutar aqui, ó. Em cima da espada. A espada aqui, ó. Está como se fosse um chão mesmo, né? Como se fosse um chão. Ó, caraca, hein? Só poderzão, só poderzão louco. No começo aqui, ele está meio que nessa introdução aí de ensinada. Depois fica o mundo abertão para a gente explorar, hein? Ó, estamos quase matando ele ali. Já era, ó. Muito fácil, muito simples. Ó, ele ficou invocado, hein? Ficou invocado. Fugiu. Eu acho que ele ia ficar avocado, ia ficar mais forte. Mas para que ele está fugindo, hein? Ou não? Ih, rapaz, ó. Esse fogão foi fogão ali, ó. Matou um ali. Ó, eles já estão lançando por ele, ó. Será que eles vão prender ele? Ih, rapaz, ó. Chegou a mulher ali invocada, hein? Do estilo, hein? Já vai soltar uma magia louca. Ih, que é isso aí? Ó, eles investiram mesmo nos efeitos, hein? Ó, para quem gosta desse tipo de jogo, eu gosto muito. Tá da hora, hein? O comecinho aqui já foi da hora. Ó, já apareceu um... O carro não caiu num castelinho. Caraca, ó. Tem espada grandona ali, velho. Daí vocês veem que o jogo está muito bonito mesmo, né? A gente já chega voando. Estão vendo onde ele vai pousar por enquanto e está indo sozinho, ó. Então, ó, vamos falar com essa garota aqui. Beleza? Então, ele tem aquele modo de missão, tá? Que você aperta e ele fala com ela ali. Beleza, game? E isso aí, tem gente que não gosta desse automático de ir até a missão, tá? Eu acho bacana usar um automático para ir até a missão e depois você... Você mesmo que bate ela, ó. Eu mesmo que bato fazendo ali, ó. Eu tenho que fazer ali, ó. Beleza? Você já era. Tem que matar as plantas canibal. Pegasse essas plantinhas aí. Ó, apareceu... Parece até os metros ali que as plantinhas estão da gente, ó. Ó, completei a missão ali, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Cara, eu acho muito top esses efeitos. Principalmente quando a câmera muda assim, ó. Ó, ela já me deu alguma coisa ali, hein. Entrou o espírito dentro de mim. Galera, a gente pode mudar a câmera aqui também, ó. Ó que chique quando você dá um zoom, ó. Dá muito zoom aqui, ó. Já fica no personagem. Atrás fica desfocado, ó. A gente pode escolher aqui, ó. A gente pode rodar a câmera. Se você gosta de uma câmera aí mais longe, mais de cima, mais de baixo, mais próximo aí do personagem aí, ó. Você pode ir, ó. Ó, ele já dá uns pulão aqui, ó. Como se estivesse voando, ó. E dá outro, ó. E já pula e voa. Ó, 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 ó. Posso ir aqui, ó, de novo, ó. Ele já voa, ó. Que da hora, né. Que da hora. Ó, ó. Eu faço até uma dancinha aqui. Ó, já apareceu um camarada aqui. Um camarada de pedra. Por enquanto, a gente tá no treinamento ainda, né. Não tá totalmente livre. Cara, que bom, ó. Batendo pra Dedéu. Será que a gente vai fazer igual a ele? Ó, a gente tá fazendo igual a ele, ó. Ó, eu posso escolher essa câmera aqui, ó. Que parece mais... Agora, pode ir a subida na câmera ali. Parece mais uma câmera de terceira pessoa aí, pra quem gosta. Ó, agora ele tá mostrando cavalo pra gente, hein. Vamos ver se a gente vai poder pegar cavalo ali, ó. Ó, domar o cavalo. Vamos domar o cavalo, ó. Opa, opa. Ah, eu tenho que domar o cavalo. Tenho que domar o cavalo. Beleza, ó. Excelente. Ó, e rapaz, eu apertei na hora errada, hein. Eu apertei na hora errada ali, já deu um fracasso. Ó, de novo, de novo, ó. Beleza, bem simples. Na hora que tá andando ali, ó, aquela setinha. Na hora que chegar na parte ali, ó. A parte mais douradinha ali, você aperta o lado da seta. Ali, ó. Pro lado. Super simples, tá? Super fácil. Então, agora a gente tá com cavalo, galera. Deixa eu ver como que eu uso aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Na noite que eu mexo aqui, ó. Eu posso apertar, ó. Apertei ali. Não só na setinha que eu vou pôr pro lado. Eu posso colocar pro lado normal, que o cavalo não ativa. Né? Mas se eu quiser ir mais rápido, aperto nele ali, ó. Que ele vai, ó. Que dá... Ó, e se eu apertar, bater o cavalo sai. É bem rápido essa troca aqui, ó. Então eu posso tá correndo aqui de boa. Aparecer o monstro aqui, ó. Ó, eu já pego e bato, hein. Que da hora. Ó, já apareceu um camarada aqui, ó. Pra gente dar um inimigo aqui. Vamos regaçar ele. Ó, a câmera... Eu gostei desse ângulo de câmera aqui, ó. Só que ela não vira automática, não, hein, ó. Ó, parece que eu peguei uma arma nova ali. Parece que eu peguei uma arma nova. Ele tem que pegar o jeito da jogabilidade, ó. Eu tava ali tentando pular, mas parece que ele não pula em combate, ó. Ele não pula em combate, não, hein. Vamos lá, vamos lá. O bom é que as habilidades que enchem bem rápido, né. Habilidade que enchem bem rápido. Matamos já? Ah, esse que foi fácil, hein. Esse que foi fácil de matar. Sucesso. Matamos aí de boa. Ó, aqui ele tá falando sobre o pulo, ó. O pulo... Ó, ó, ó. Que viagem louca, hein. Esse aqui é invocado no pulo, hein. Isso aqui sobe qualquer lugar, velho. É só pra gente pegar essa caixinha aqui, ó. Vamos coletar ela. Beleza, é uma das missões iniciais aqui. Ó, o véizinho ali me deu uma caixa ali, louca, que mudou minha roupa, ó. Ó, abriu um portal aqui, ó. Parece que agora a gente vai com outro mapinha, hein. Ó, ganhamos mais habilidades ali, ó. Que ele deu pra gente. Ó, já apareceu mais uma cena aqui, ó. E tá, tá saindo umas fogo ali, ó. O negócio tá pegando fogo, hein. Será que é inimigo pra gente matar aqui, ó. Cara, que da hora essas cenas, velho. Essas cenas aqui é muito da hora. Ó, já deu um golpe, ele é muito louco. Ah, isso aqui são as novas habilidades, né. Beleza, beleza. Opa, o que aconteceu? Ih, rapaz, que lagartor é esse aqui? Opa. Ó, é uma mulher, velho. Achei que era um lagartão, velho. Cacetado, hein. Da hora, Hydra. Muito da hora. Cara, os efeitos desse jogo estão lindos demais, velho. Ó, ela já arregaçou. Foi todo mundo ali, hein. Ih, rapaz. Então, vamos detonar ela aqui, ó. Vamos detonar ela. Eu vou só, só, só rolar as skills aqui, ó. Não sei, ó. Tem um tigre ali, bater nela também. Ela tá aparecendo ali pra me apertar as skills, mas eu já tô apertando, hein. A habilidade ali do tigre mesmo, se é um tigre ou um leão ali, ó. Dá pra encher também, hein. Vamos soltar ela, vamos soltar ela. Da hora. Opa, e esse daqui? Esse que foi eu, não. Ah, esse que é outra mulher aqui, ó. Ó, ó. Estão me ajudando, hein. Opa, esse tigre aqui já foi louco, hein. Eles tão mandando eu apertar, tipo, um botão de ação aqui, né. Pra completar o golpe que eles tão dando. Ó, vamos apertar aqui também. Efeito aqui tem até falar chega, hein. Será que assim ela morre? Parece que tá morta não, hein. Parece que tá fugindo. Caraca, ela entrou debaixo da terra. Que que é isso, hein. Ó, esse aqui tá invocado também, hein. Beleza. E parece que nós derrotamos ela. Tem que falar com esse camarada aqui. Mas eu vou finalizar o vídeo. Muito sensacional. Se você gosta de MMORPG, é muito top. Online, multiplayer. Você pode entrar em CAN. Pode jogar com os amigos. Em cooperativa aqui. Muito top. Inicialmente, a gente tem que passar esse torturial, esse ensinamento. Mas é sensacional. Lembrando que tá disponível pra download Android e iOS. Primeiro link na descrição. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.